o chat foi perdido no caminho não é só fazer isso aqui opa papapá resolvido bora ver se esse jogo fala e aí o rei extra nele e é só não tá calado nesse jogo eu acho Vixe, tem. Deve ter controle. Não vou no teclado mesmo. Vamo ver. Há muito tempo, um universo harmonioso existiu além do nosso, e três arcana divinas assistiram sobre ele. Mas uma noite acusou a nossa vida. Vai ser um tipo... ...intersectou as águas astrales, e, junto com as suas estrelas acusadas, eles roubaram toda a harmonia, e colocaram-se em seus corpos. Antes de que o trio divino comece a cair, eles criaram-se herói, ...desdebiam-se em seus corpos. E esperaram-se que ela, um dia, seja suficientemente forte... ...para salvar sua vida. ...baixou muito aí, rapaz, tem que se decidir. Acho que... ...aqui... ...deve ficar o quê? ... Vai me falando aí. Minha búbula, tia. Música Música Cara... Diguinho, ...tihu. Ela está dormindo, tiraram ela da cama. Por fora, eu não consigo olhar muito o chat. Perdi, perdi. Eu não consigo olhar muito. Peguei. Porra, tinha dois ali. Porra. Meu Deus. É um pouco cadela. Como que é um pouco cadela no jogo? Tá bom o áudio agora. Prata. Caralho, o jogo começa assim, a gurinha está dormindo do nada. Caralho. 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 Já foi a primeira fase. Aqui nós vamos passar. E aí é o terceiro. A guia de pedra. A guia de pedra. No entanto, a guia é o nenhum. Caraca, o que que aconteceu aqui? Eita porra! Entrei errado! Estou perdendo um monte. É rapidinho, estou vendo. Perdi um monte de pontos. E a minha fase do que do que eu acho. Quantos pontos eu fiz no outro? Eu fui prata também. Eu fui prata, prata. Caraca, o jogo é rápido, né? Se fosse isso aqui. Vamos abrir aqui. HLVY! Valeu! Será que eu vou conseguir algum outro? E agora só tem prata, tá? Ih, a minha moto é agora. Opa! Porra, tem dois! Meu Deus! Peguei! Porra, perdi! Peraí que já já eu olho o chat Peguei um negócio aqui, não sei o que Nossa, mudou Mudou a câmera A Ego não peguei o negócio Eu não consigo olhar o chat Eita, eita, eita Se tivesse um jeito de deixar o chat na tela ia ser de boa Três ou quatro horinhas Cuidado com o amor Se conseguisse deixar o chat na tela ia ser da hora Quantos pontos? Essa daqui eu fui ruim Não, fui prata também Vinte e dois mil duzentos e noventa e cinco Eu tô sempre fazendo essa faixa Primeiro que é mais baixo Batalha de corações, mora É, só usa o teclado, né? É espaço, né? Eu tô apertando espaço Eu espero que seja espaço Morri? Arraque? E a lata de mototorkers Meu Deus Meu Deus Caraca, velho, é muito louco, é muito rápido Quantos pontos eu fiz, ele não mostrou É, voltou pouco, eu fiz 7.200, mais 3.000 chegava no ouro É esse aqui, né, esse aqui No ritmo, no ritmo, pô Pelo A música Eita, pô Ah, tá, dá pra mexer aqui Ai ai Nossa, eu vim pro lado que ela atirou Corre, corre, corre Mano, eu só vou conseguir olhar o chat Quando der Olha esse pontinho Tá porra Ai, dá pra descer também Eu errei um monte aqui Ah, tá Tinha que apertar Não olha, vai nascer Porra, bati Não, ah Ui Ah, porra Tinha que fazer a curva ali Eu achei que o jogo ia fazer a curva pra mim Peguei Meu Deus, onde que eu tô Ai Ai Tchau Tchau Ai Tchau Tchau opening Nossa! Nossa! Calma, calma. Aí, foi. Porra! Errei, apertei muito cedo. Oh! Oh! Oh, mano, eu tô curtindo o jogo, mano. É legalzinho. Legalzinho não, é bom. Pô, amiga. Ai, eu não peguei o negócio. Nossa, aqui tem que esmagar o botão, é isso? Ah, eu bati no microfone. Espero que não tenha saído nada aí. Você só sente. Não mostrou minha pontuação, hein? Quanto foi que eu fiz? Nossa, isso foi ruim demais. Caraca, 30 mil. Oh, prata. Peguei nem perto. Próximo. Bronze. Até aqui eu sou bronze. A lua. Ai, errei. Nossa. Nossa. Que isso? Tá vindo? Calma, porra. Minhas vozes não acompanham tudo. Tanto esse negócio. Tanto esse negócio. Foi? Voltei a ser prata. Ah, ufa. Voltei por prata de novo. Floresta fantasma. Floresta fantasma. Fantasma da floresta. Agora eu vi que aparece no cantinho assim ali a classificação. O jogo é bem menor. Pois eu tô sentindo que o jogo é bem menor mesmo. Mas é muito bom ele ver. Eu tô curtindo. Ele é um jogo irritimado, não é? Eu tô sentindo isso. Tô sentindo essa vibe. Pegue ele. Vem bater na árvore. Poxa, eu não tô pegando os pontos. Poxa. Vixe, essa daqui eu não vou me dar bem não. Ai. Nossa. Nossa senhora. Eu. Tudo o que? Tentei. Eu. Sinto. Uh, cê. Tentei. Tentei. Quatro. oi oi caramba e ela não tá mais montando bichinho o meu deus eu pego errado bem-vindo ao chat rush bem-vindo eu acho que dá prazer em uma hora bora ver se é zero mano namorando eu não vi minha classificação é montou toto 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 baixando o nível vai te ver eita 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 o que to acontecendo aqui oi Ué! 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 eu não consigo tá muito 3D para mim e a visão não me permite muito bem isso calma que vai agora lá na calma aqui aí foi um cogumelo e caralho Eita porra bronze de novo é nois E aí é que tem as pássicas complicaram Bora o lobo cuida desse lobo E aí são duas agora tome E aí E aí E aí eu peguei nada Nossa Eu não tô pegando pontuação nenhuma Eu não sei o que é ponto o que é tiro Não pega Que rica Nossa esse eu vou ficar muito baixo Aquela sua casa assim Falei que ia pegar baixo Eu não conseguia Disser nil que era tiro do que eram os negocinho para pegar Bora Cor pra meu Deus Ai 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 FIRMERA PESSOU Meu Deus E aí Cadê? Eu não tô tirando mais não. Ai, árvore. Tinha uma árvore no caminho. Ai, tinha outra árvore no caminho. Tinha uma árvore no caminho. Tinha uma árvore no caminho. Ah tá, me esmaga o botão. Ai, tinha uma parede na minha frente. Eu odeio quando tem parede ali na minha frente. Olha o lobo de novo. Nossa, eu ia bater muito ali. Ai, ai. Nossa, eu não vi o outro vindo. 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 O teclado vai embora. Nossa, eu não vi o outro vindo. A torre. São... Ah, são cartas. Essas cartas são... Tipo aquelas cartas de tarô. É cartas que eles criaram aí mesmo. Nossa, eu não vi o outro vindo. Nossa, eu não vi o outro vindo. Nossa, eu não vi o outro vindo. Ixi, roda. Ixi, vai subir não. Isso aqui me lembra um joguinho que eu jogava de nada. Na real, me lembra aquele joguinho de corrida daqueles videogame portátil antigo. Era desse jeito que ficava desviando das coisinhas. Indo ao infinito e além naquele joguinho, que não tinha fim. Qual a classificação? Peguei prata. Já estamos na metade. Corações e espadas. Corações e espadas. E aí Tum, 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 tum Porra Porra do outro lado tinha um mundo O que é que ele alame de um�� tem uma espada o caralho peguei bronze essa aí oi 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 que é que é que é isso nossa 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 ah 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 é muita coisa pra processar é muita coisa pra processar é muita coisa pra processar calma surgiu um ventilador no caminho eu surgiu dois ventiladores no caminho puta que pariu eu vou fazer o seu desejo virar você gostaria de desistir ah que que tu acha ai eu pularia esse trecho ou nunca mais pergunta não obrigado nunca mais perguntar não não então tá vamos lá porra tu gosta de ver eu sou feio né nossa senhora tinha um ventilador no caminho tinha dois ventiladores no caminho tinha dois ventiladores no caminho caraca eu não lembro de dois não tem um que não aparece de surpresa e e pai meu pai do céu calma nossa tá tá foi peguei bronze mas foi bota aqui nunca tá quando aparecer de novo bota aqui nunca vai mãe e 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 voltei para o prata e 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 mas e 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 ele é um pouquinho mais lento na curva, mano, você que tá me lembrando do Top Gear, é desse jeitinho que eu tô pedindo Ai 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 E ele é um lance E ele é um lance o opel é jogo ele é não tem jogo que é grande eu tô com uma demo do self stars eu vou jogar essa demo daquele jogo de rpg que eu tava falando. Quanto que eu fiz? Prata. O cara tem o Oculus Rift. The World é a carta do stand do Jeterow. Não, The World é do Jio. O mundo. Ah, o jogo já começou. O que porra tá acontecendo aqui, cara? Ai, ai. Nossa, eu vacilei ali naquele começo, que eu achei que não tinha começado o jogo. Hum, passei. Hum, não passei. Calma, calma, calma. Aí, aí, aí. Aqui. Não peguei. Não peguei também. Ué, você não? Olha, me lembra aquelas peças do Tetris? Um bot. 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 Eita, que o negócio tá ficando rápido, hein? E eu não tô pegando nada. Chegou na melhor música. E aí, Breno? Boa noite. Ai, 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 ai. Se eu não estiver olhando muito o chat, perdoa... Ai, porra. Perdoai que eu não consigo ver o chat direito nesse jogo. É muita coisa pra processar ao mesmo tempo. É muita coisa pra processar ao mesmo tempo. Mas eu vou vendo as mensagens quando dá o tempo aqui. Eu não posso ver se eu não tiver o tempo de ver se eu tô pegando a minha. Não pode ver se eu não quiser. E aí, eu vou ver se eu tenho a ver. Mas eu vou ver se eu tô pegando essa coisa. assim que dava 1.000 só que ele vem antes dessa aqui ai ai H E não virou eu vou aqui eu vou aqui não virou não virou o próximo é gris vocês querem gris eu posso botar para baixo aqui não virou não virou não virou não virou não virou Oxe bati ainda calma calma cara esse daqui eu vou fazer uma pontuação super baixa esse aqui é aqui passei e Brenner a gente precisa Ih rapaz vocês precisam conversar e e e e quantos pontos eu fiz fiz bronze sabia que ia ser baixo e 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 o cara me deu um tiro e 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 caraca ui rapazinha fiquei sabendo hoje pelo rush caralho ainda foi por mim ainda pra te ver como o negócio tá ruim ainda foi por mim ainda o cara tá sumindo aí de estar estrela acho que essa é a carta do onde está o Star Platinum e olha lá um barquinho agora oi rio oi oi e e e e e e e eu que nem com o negócio e e Eu vi a ouvido. Ai, 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 ai. Eita, porra. Toma. Tu, tu, tu. Eu tô caindo. Ai, nossa, de cabeça. A ganância que faz com a pessoa. E foi de beise, né? Ai, nossa. Ai, nossa. Ai, nossa. Ai, eu entrei tudo errado, tudo torto. Prata. Tu, 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 tu. Agora a morte. Transonic Gravit. Transonic Gravit. Só mais quatro, hein? Mais quatro e GG. Love Dead City. Ai. 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 Eita, 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 é muito rápido, eu tô sentindo a velocidade aqui. O que é isso? O que é isso? Quanto foi? Foi bronze. Próximo, caveirinhas. E eu vou atirar. Ah, meu Deus, atirar sem ter uma ouve é horrível. Ah, eu só preciso mirar né, eu tava apertando espaço ainda. Eu só preciso botar a mira neles, eita, que eu não vi isso. O que é isso? O que é isso? o que é isso só na ilha escraio correndo inside olha tá acabando em Ela não se decide se anda na moto ou se voa. Ela não se decide se anda na moto ou se voa. Ela não se decide se anda na moto ou se voa. Eu tenho que desviar. As vezes a gente tem que desviar. Eu passei demais. Eu passei. 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 Eita porra! O que que aconteceu aqui? Ganância falou mais alto Nossa Desci demais Tchê 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 Mas... Eu tô morrendo no meio, gente Tchê 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 e é o final agora ai, errei o que que tá acontecendo? ai 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 oxe, para que eu voltei? quase ah não nossa 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 ih, pulando inclinado abusando do meu 3D que eu nem tenho ai ai ah, era só eu ter ficado lá mesmo ah, eu não vi caramba, ainda pegou ainda ai eu fui rápido demais ai eu pensei antes do tempo ai eu pensei depois do tempo meu deus meu deus, eu não sei dizer qual é a distância que eu não gostei de mim que tá acontecendo aqui? ai que tá acontecendo aqui? uuuh 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 Ah! Como? E? Parei, meu dobro é tão impressionante. Acho que não é isso. E? O que é que aconteceu? Ué... Ué, parou! Eu tinha que apertar espaço... Eu tinha que apertar espaço... Eu tinha que apertar espaço... E o Draco... Então os sons das três divinos arcanas ecolham de fora. E através do vento, as palavras de sua alma. Eu tinha que apertar espaço... De todas as palavras de sua alma... A sua alma é a grandeza... De todas as palavras de sua alma... Você tem que apertar espaço... Agora você tem que apertar espaço... Ai, não peguei! Minha moça! Toma! Ih! Virou a fadinha! Minha moça! 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 Estou caindo, estou caindo! Pega! Pega! Prata! Não há muito tempo, em uma cidade muito como a sua Houve uma jovem que se encontrou... ... fora do amor Desapaixou... ... fora do amor Há anos, ela caiu por espirais de tristeza e medo Até que ela não pudesse ir mais profundo E caiu de volta... ... em sua glória Oh, você é louco Gigi Gigi Caralho Gostei do jogo, muito bom Gigi Tem um espaço muito louco Gigi 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 Te contou um segredo, conte F de cabô F de cabô F de cabô Não, F de fosco Anda porra, não Toca-feira F. F. T. F. F. A. F. A. F. F. A. A. Tô perando aqui o segredo. Tito pouco. Ah. Ó. Queen... Cati... É Cati... Cati... Eu acho que é um T ali. Sayonara Wild Hearts. Let's Pop.